Seguimos. Um assaltante que usava um táxi. Atenção, população. Eu, como venho de uma família de ex-taxistas, pai, tios, primos, eu conheço a realidade do pessoal do táxi. E aí vem um cara desse, um bandido, pra cometer roubos usando o laranjão, né? Todo mundo sabe que quando vê um carro desse aí, já sabe que é um táxi. Aliás, é a marca de Curitiba. Ele agia como uma dupla de ladrões. O grupo foi flagrado quando roubava uma trabalhadora, que foi agredida durante o crime. O táxi usado nesta ação teria sido reconhecido em outras ações de bandidos. É uma revolta absurda, da qual eu nunca imaginei sentir tanta na minha vida, porque eu trabalho pra conquistar minhas coisas, então eu não acho justo. Esta mulher foi assaltada e agredida por dois ladrões no bairro Alto da Quinze, em Curitiba. Câmeras de segurança registraram ação. A vítima caminha pela calçada. Repare no táxi que passa perto dela. Nele, estavam os dois assaltantes que aparecem logo em seguida. Eles atacam a vítima. A fisioterapeuta não entrega a bolsa usada no trabalho. É agredida e os criminosos fogem com o celular da pedestre. Foram truculentos pra pegar a minha bolsa. Só que eu tava segurando firme os dois objetos e nisso ele acabou levando meu celular, mas o outro não conseguiu levar minha bolsa, porém eu acabei levando uma porrada na minha cara. Desesperada, a vítima gritou por ajuda, mas os bandidos fugiram no táxi. A polícia militar foi avisada. Horas depois, policiais militares encontraram o táxi que você viu nas imagens de câmeras de segurança. É este aqui, com as mesmas características e mesmo prefixo. O taxista confessou ter participado de uma série de assaltos nos últimos cinco dias na capital. O veículo foi encontrado no bairro Cajuru. O motorista, que é dono do táxi, disse que participou dos crimes por causa de ameaças de morte. No princípio, ele alega que foi ameaçado pelos autores que estavam realizando os roubos, alegando uma ameaça à família dele. Porém, o mesmo, até então, não teve nenhum boletim de ocorrência referente a ameaças. E foram alguns dias, né? Não foram uma situação que ocorreu um único dia. Então, agora, as partes envolvidas, no caso, o taxista, foi encaminhado para a delegacia para melhor esclarecimento, para verificar as apurações que o delegado vai realizar referente a este fato. Esta foto foi tirada há dois dias, no bairro Batel. Uma das vítimas dos bandidos foi quem registrou o mesmo carro laranja em fuga. Provavelmente, esse grupo, ou esses envolvidos, realizaram muitos roubos na região, Cristo Rei, Centro, Alto da Rua 15, o Gulang, que a gente pôde verificar em algumas ocorrências, que mencionam o táxi e o modelo do veículo Versa, né? O taxista foi levado à central de flagrantes. A polícia procura pelos dois ladrões que desciam do táxi e cometiam os assaltos. A polícia espera que, com a divulgação do caso, outras vítimas apareçam para reforçar a denúncia e também para localizar os outros dois suspeitos. Portanto, se você tem informações sobre este caso, ajude a polícia, entre em contato, compartilhe essa reportagem para que não continuem esses assaltos, essa utilização de um veículo que tantos outros trabalhadores acabam usando para o ganha-pão. Olha a cara do sacana. Bom...